O que o Dani faz é tu ficar em paz. Num hotel, é light pra cacete, irmão. Com caderninho, irmão. Puta merda, cara, quatro dias isolado. Não, tem de sete e de quatorze. Chama busca da visão. Como que você chega a quatorze sem tomar água e sem comer? Você vira o telescópio da NASA. Você vê pra caralho. Mas aí a Dani... Você vira o Hubble, né? Coisa interessante. Eu acho que a pessoa começa a entrar na... Beirar a loucura. Eu acho que pode... Quatorze dias? Você flerta com a esquizofrenia. Eu não sei, eu nunca fiz. Não, mas deve flertar. Lá no nono dia, você começa a flertar. Você só fez o da tua esposa? Não, eu fiz alguns retiros de silêncio. Mas você fez já um mais hardzinho? Não. Todos que eu fiz foi da mesmo nível da minha esposa. Sem celular, sem nada. Caderninho. Mas você pode ter caderno, pode ter livro. Fica três, quatro, cinco dias. Já fiz até acampamento. Vou sozinho pro acampamento, levo a barraca. Tá. Baratíssimo e fico lá e fico sozinho. Fica você de boa e tá tudo certo. Só com caderninho escrevendo e tal. Eu acho que isso aí, irmão, vai ser uma coisa... Retiro de silêncio é o novo beat tênis. Pode matar isso. Daqui a cinco anos... Irmão, eu acredito que a humanidade vai precisar fazer isso, irmão. Ela tá... Vai precisar fazer isso. Ela tá com muito ruído, né? Eu concordo que nesse nível extremo... É muito punk, velho. Mas nesse nível light, quatro dias com a comida, com a água arrasada, você fica mais na... Você fica... Loucura é o nosso estado atual. A gente que vive na loucura 24 horas e a gente fala... Como é que tá? Loucura, hein? A igreja correia. Correria. Isso é doidice. Depois de quatro dias tu começa a entender... Ah, a vida é aí. A vida era pra ser... Esse é o estado natural da existência humana. Essa paz, essa tranquilidade, essa clareza mental pra tomar decisão. O da Dani, que sete dias sem comida, ela falou uma coisa interessante. Amor, sabe o que é interessante? Você começa a não comer, você começa a dormir pouco e ficar bem. Aí a professora lá chama viver de luz isso. É um negócio, uma tradição antiga e tal. A professora que faz há muito tempo isso fala... A gente dorme muito porque come. Se você come menos, dorme menos. Então o Dani falou que a partir do quarto dia ela começava a dormir quatro horas e tava super bem. Ou seja, alta produtividade, clareza mental, sua mente tá afiada, sharp pra tomar uma decisão. No nível muito, muito micro, na minha empresa hoje em dia, toda reunião... Aí é um micro, 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 né? Toda reunião... Você tá pra ter reunião, antes de começar a sair falando, ah, não sei o que... Cada um com seu barulho... Aqui, ó... Um minuto. Um minuto, irmão. Hoje eu fui ter uma reunião numa empresa, numa empresa grande, Total Pass, uma parceria, e aí o CEO, o Felipe, começou a reunião assim... Murilo, eu ouvi que você falou que na tua empresa você faz isso, vamos fazer aqui? Vamos fazer um silêncio. A gente foi maravilhoso. Faz um silênciozinho, a gente chama de check-in, cada um depois fala como tá chegando. Tipo assim, tô chegando um pouco agitado aqui por causa do trânsito, um pouco preocupado que minha filha tá doente, mas tô animado com esse projeto. Acabou. Dez segundos, irmão. Dez segundos. Tu trouxe pra mesa a fotografia de como tá aí dentro. Como é que tá aí dentro? Porque saber que tua filha tá doente, tu tá preocupado com isso... Mas você tá vindo com vontade, né? É, e também ensinar no meio da reunião. Tu precisar olhar no celular, entendeu? Já tá claro, não é um jogo escondido, entendeu? Fala, irmão. Vamos experimentar, Bola? Mas é muito, ficar um minuto? Vamos experimentar ficar um minuto? Tão simples. É. Vamos fazer aqui. É simples, não. Será que dá certo esse podcast? Eu nunca imaginei. Isso, Bola, é a desmistificação da meditação. Que parece que medita santa, que fica assim... Vamos ver se é. Exatamente. Céutinha, você sobe ou desce? Fecha o olho aí. Vamos lá, dá o comando aí. Vai, quando você falar já começa aqui. Um e uma, todo mundo, né? Vai vibrar aqui o celular. O comando é assim, ó. A vó já tá duas horas fazendo isso. Linguagem de programação. É tudo zero e um, né? Zero e binário. Binário. Zero e um criou tudo, não foi? Zero e um. Essa combinação de zero e um criou toda a tecnologia louca de hoje. Só... Mas foi regressiva, né? Pra gente saber quando eu me ouço. A gente dorme. É regressiva. Os três dão uma apagada aqui. É regressiva. Respiração é uma linguagem de programação que ela tem quatro tempos e não só zero e um. Ela tem o tempo que tu puxa, inspira. Tu pode expirar em um segundo, dois, três, quatro, cinco, dez. O tempo que tu segura com o pulmão seio. O tempo que tu solta. E o tempo que tu segura com o pulmão vazio. Então isso é uma linguagem... É um algoritmo que a turma da Índia tá estudando há 100 mil anos. E eles tão com vários códigos... Pouca coisa, né? Tão com vários códigos que não tem nenhum livro. Imagina que a Índia tem há mil anos... Nem o Marshal tem. Tem protocolos de você fazer respirações seguindo determinados tempos exatos por determinado tempo que te leva a estados expansivos. Só que isso é transmitido através de iniciações pela boca de um a um, mestre com discípulo. Os caras têm esse código. Mas enfim... Dá o comando. Eu vou dar um código que é 478. É um código provado também de relaxamento. Significa que tu vai inspirar pelo nariz, contando na tua cabeça, quatro segundos, subiu, quatro. Pulmão cheio, tu vai prender, sete. E tu vai soltar, oito. E aí já recomeça de novo. Quatro. Segura, sete. Solta, oito. Recomeça, quatro. E vamos fazer por um minuto isso. Não vai. 478. Fechado. É um algoritmo validado há muito tempo já. 478. É. Vou dar o comando que eu solto o cronômetro aqui, vai. Então vamos lá. Vou convidar todo mundo, os ouvintes, para fechar o olho, descruzar as pernas, ficar aqui atrás. Pô, senta direitinho. Coluninha reta, no que der. Fecha o olho. E a partir de agora, tu vai inspirar, contando quatro segundos, segurar, pulmão cheio, contando sete, soltar contando oito, recomeça até tocar o celular do carinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Tu se imagina agora sendo grosseiro com alguém, dando tapa na mesa. Só jogando cadeira em certas pessoas. Não, é maravilhoso. Vê só, vê por agora. É diferente. Não parece uma eternidade? É. É diferente. Parece que é muito mais do que um minuto. É louco, né? Agora imagina que a Tuma tá 100 mil anos, irmão, estudando isso aí. Isso aqui é como se eu tivesse ensinado a aula da microlinhos, o Word. Negrito no Word, pronto. Capítulo 1, só o prefácio. Tu aprendeu negrito no Word, na microlinhos. Tem mais, tem mais. E isso você faz no curso da tua mulher? Isso que nós fizemos agora. Isso, até palestra pra empresas grandes, muitas vezes eu faço isso. Ah, que legal. Qualquer reunião da minha empresa a gente faz isso. Todo mundo faz isso. Cara, é muito gostoso. Agora o da minha esposa. Parece um calmante, né? Ela vai conduzindo. Um legal jeito de respirar que você fez. A minha esposa, ela faz meditações guiadas, né? Ela fica falando. Agora pensa nisso. Que aí tem outras camadas, né? Que é... Que som tá entrando? Se tá fazendo alguma vocalização, algum mantra? É como se tivesse muitos temperos dessa linguagem de programação. E cada um é um endereço que leva pra um lugar. É muito louco, irmão. É que pra gente que não tá acostumado é uma coisa muito louca, né, irmão? E aí, por exemplo, tu vai começar uma reunião importante. Vai ter uma conversa importante com a namorada, com a mulher, com o marido, com o sócio. Faz aqui antes só. Um minutinho. É, 30 segundos pode ser, entendeu? Eu deixei. E o que é gostoso? Por que é gostosinho? O que é essa paizinha que dá? É que tu visitasse rapidinho um lugar que tu visita pouco. Que chama-se de presença. O agora. É esse lugar que é gostosinho. É um lugar chamado agora. Que a gente quase nunca visita ele. E quando visita, é gostosinho. Hum, tem coisa aí. É gostosinho. É gostosinho. É. Você tem razão. Eu deixei de levar celular e livro na hora de cagar. Cagar na presença. Cagar na presença. Porque quando tu tá com prisão de ventre, cagando pouco, ou diarreia cagando muito, tu não tá no Instagram. Tu tá rezando na presença pra Deus pra melhorar. Me ajuda. Quando tá bem, tem que agradecer que tá bem. Claro. Senão a vida não te entende. Quando tá mal, tá implorando. E quando tá bem, tá no Instagram? Não, quando tá bem, tá agradecendo, cagando na presença. É verdade. Agradece que a graça desce. É verdade.